Meu amigo, hoje você esquece aí o chimarrão, você esquece o suco de laranja. Não, 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 não. Hoje é... Hoje eu vim em tinta porque o capítulo de hoje promete. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra vocês que eu fui ameaçado de morte. Já me falaram que eu não posso voltar pro Brasil tão cedo porque... Tem umas pessoas que ficam aparecendo, véia, quando acaba a novela. Ficam xingando a televisão que acabou no meu capítulo. Pode não, rapaz. Presta atenção. Filma o corpo. Não pode ameaçar o véio do corpo, não. Vambora. Vamos começar de novo. Mas antes de começar mesmo, começando... Já que vocês falaram o que pode falar, que vocês me escutam, então eu vou falar. É... Peraí. Um brinde ao Caioca. Nelson! Nelson! Aqui! Rapaz, o cara tava fazendo aniversário, mandou uma mensagem. Ô, véio do corpo, me dá os parabéns aí que eu vou curtir de monte. Rapaz, dei os parabéns, mandei uns adesivos. Exclusivo do canal pro cidadão. E o cidadão, rapaz, é que ganhou, deu, mandou um presente pro véio do Cog. Até combina com o meu casaco, rapaz. Presta atenção. Valeu demais, meu irmão. Você pode até achar que é a ideia do canal, mas não é a ideia do canal. O canal é o véio do Cog. Então, o que eu acho que tem que fazer, eu faço. E essa história de fazer amizade, cara, isso pra mim não tem preço. Não tem preço. Saber que vocês estão daí ouvindo as conversas afiadas do véio do Cog e a gente tá... Vocês acham que só vocês acham que são íntimos, meu, né? Vocês acham que eu não acho que é a mesma coisa que vocês, não, né? Vai, vai. Vai achando. Então é o seguinte, vamos começar com o que o dia promete. Nós terminamos o último vlog falando daquele bendito cara da BMW encostada no posto de gasolina, né? Aquele inferno. E quando eu cheguei com a moto perto dele, ele começou a gritar. E eu tava de capacete, meu capacete tem a viseira e tem a queixeira. E a queixeira também abre, assim, pra ter o... E aí eu vinha com o capacete fechado e quando eu vi que ele começou a gritar, eu não tava ouvindo música nessa hora, mas eu abri a viseira e ele gritando, e aí eu comecei a perceber que ele tava me xingando. Ele me xingava em inglês, mas com sotaque alemão, muito forte. E eu abri a queixeira e ele... Cara, ele tava horrores, ele gritava comigo e eu não tava entendendo por quê, cara. Eu só queria conhecer o cara e falar, Oi, tudo bem? Você tá andando de moto aqui no deserto? De onde você tá vindo? Pra onde você tá indo? O que você encontrou de problema? A minha ideia era só essa, nada mais do que isso. E fui recebido dessa forma. E aí eu já fui descendo, porque eu falei, ué, é briga, né? É porrada, não sei por que ele tá me xingando, mas vamos preparar porque a confusão começou. E eu já desci da moto e... E ele gritava comigo e gritava, o que você tá fazendo aqui? Quer que não sou o quê? Por que não sou o quê? E eu... Rapaz, aí quando ele se acalmou, eu falei assim, olha só. Eu vim te dar bom dia, mas eu mudei de ideia. Agora eu vou te bater. E já desci da moto e já comecei a dar umas bicudas na moto dele, na roda da frente. E bicuda mesmo. Eu fiquei, tu tá louco, cara? Como é que o cara... Depois eu me acalmei e fui começar a entender o que tava acontecendo. E ele achou que eu tava furando fila. Ele não deve ter percebido o frentista me chamar. E aí ele ficou horrorizado. E, enfim... Quando eu me acalmei e comecei a entender... Aí ele recuou, quando eu fui pra cima dele, ele deu uma recuada. Aí eu já engatei, né? Aí fui falar com ele em inglês. Falei, eu não sei de onde você é, não sei como é que você chama, não sei nada a seu respeito, mas eu vou te explicar uma coisa. Aqui na América do Sul, é meio diferente que você fala com homem. Porque eu sei que na Europa, a coisa é diferente. Lá na Europa, você pode gritar o tanto que for, você pode xingar o tanto que for. Você não pode tocar. Se você tocar em alguém, meu amigo, a multa é monstruosa. É meio diferente na América do Sul. Então, homem gritando com homem, não existe isso. Não existe isso. Falei, então você presta muita atenção, porque vai sobar pra você. E eu fiquei louco. E aí eu furei fila mesmo. Encostei a moto na frente dele, abasteci. E já saí, é o único posto que tinha no Union, não sei se tem outro hoje. Mas só tinha um posto lá. E eu já saí acelerando na brita assim, já jogando pedra em cima dele. Mas é garrar de ódio mesmo, garrar de ódio. E aí, bom. Já nervoso. Deixei a moto. Peguei o diabo da expedição comercial. Paga. Zalim não gosta de gastar dinheirinho. Zalim vai ficar nervoso, absurdo. Bom, peguei a expedição, fui lá pro cemitério de trens, que é um passeio, passeio legal, passeio legal. Não tem nada demais não, mas enfim, é o final de uma estrada férrea e aí eles botaram o cemitério de locomotivas lá. É que o céu é muito bonito. Pensem isso, vocês, que a gente está numa temperatura aí de mais ou menos 10 graus, pra menos. E você tem um céu azul, parecendo o céu de Brasília, assim, sabe, sem nuvem. É aquele plano, plano absurdo. E lá no fundo algumas montanhas, assim. Então é, o lugar é maravilhoso. Realmente o lugar é maravilhoso. E aí nós voltamos ao Uni, eu peguei a minha moto e fui seguindo o carro da empresa, os carros, se não me engano, eram três caminhonetas, né, três Land Cruiser com os turistas. E nós passamos pra um pueblito, que eu não vou me lembrar o nome, e desse pueblito, o hotel de sal, onde eu deixei a moto. Aí cheguei no hotel de sal, tomei um surfeo. Ô, esse negócio aqui é surreal. Daqui a pouco eu vou explicar o hotel de sal pra vocês. E aí nós fomos, então, pro Salar. Com o detalhe é o seguinte, o Salar é a maior plataforma de sal do mundo, no ponto mais alto do mundo. A 3.600 metros de altitude, quer dizer, o nível do mar, você tem 3.600 metros de altitude, tá aqui. E a cordilheira de onde eu vi, de Potosí, de 4.000 metros, né. Então eu desci de 4.000 pra 3.600. E já bem aclimatado, já bem tranquilo com relação à altitude. E, bom, o Salar é a única estrutura, né, fora o oceano, que você consegue visualizar do espaço. Inclusive tem uma lenda que diz que os astronautas se basearam no Salar do Ione pra poder, em 69, quando foram à Lua, pra poder retornar. Não sei se isso é verdade ou não, mas enfim, conta internética. E, bom, é uma plataforma de sal de quase 12 mil quilômetros quadrados. 12 mil quilômetros quadrados. É uma coisa impressionante. Eu não vou me lembrar da distância que tem, assim, mas eu chutaria que mais ou menos, eu me lembro que era um número mais ou menos, tipo, 160 quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura. Eu sei que tinha uma relação, assim, qualquer com os números. E são várias camadas de sal, né, era um lago, antigamente, era um período pré-histórico, era um lago, e o lago secou e sobrou sal. Com o detalhe o seguinte, esse sal tem várias camadas e a camada externa, a última camada, a camada pra onde a gente anda em cima, tem mais ou menos 10 metros de espessura. Então, se imagina, são bilhões de toneladas de sal. E não é só o sal, o salar do IUNI é a maior reserva de lítio, sabe lítio? Que faz bateria de celular, bateria de carro, sabe, coisa extremamente moderna e desejada pelo mundo inteiro. A maior reserva do planeta é no salar do IUNI, acreditem em vocês. E a miséria das pessoas que moram em volta do salar, acho que é na mesma proporção. É uma coisa, sabe, que aí você, aí, sabe, tudo que a gente estava discutindo sobre política e sobre a importância e como o político consegue destruir uma nação e manter a nação no cabresto, tendo uma reserva dessa, você imagine. Da mesma forma que quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia, você imagina pra onde que foi esse dinheiro, né, pro bolso de quem que foi esse dinheiro. Então, é, é, lamentável. Mas, foi bem, deixamos então botar a moto lá no hotel de sal e fomos pro salário. Primeira chegada nas tal das piscinas, quando eu olhei aquilo, não tinha um metro de profundidade. Assim, algumas outras, algumas crateras tinham meio metro de profundidade, entendeu? E eu olhei aquilo e falei, cara, eu já andei em cada lugar, já atravessei o Pantanal de moto, eu já andei onde que você puder imaginar de moto, é ruim, que eu vou andar 10 mil quilômetros e não vou andar de moto aqui. Eu fiquei, falei, cara, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E aí nós fizemos o tour pra ilha, né, são várias ilhas. E é ilha mesmo, porque imagina isso aqui, era um lago e o sal, né, a água desceu, o sal se solidificou. É extremamente plano, você não tem uma oscilação mais de um metro de altura no salário inteiro, pra você ter uma ideia. Então, extremamente plano, praticamente irregular. O problema é que de vez em quando tem umas crateras, senão você vem, como eu vim depois, né, assim, andando a 200 km por hora. Ah, o detalhe, a moto lá no alto plano, com a gasolina boliviana, bolivariana, faz 35 quilômetros com litro, andando a 200 km por hora. É uma coisa surreal, surreal. Junto a altitude com a pureza da gasolina, né, igual a gente tem em Goiânia, igualzinho, igualzinho que na INC. Bom, visitei o salário do UNI e voltei pro hotel de sal. E, só que antes, quando eu deixei a moto, eu deixei minhas coisas, já peguei o quarto, deixei as minhas coisas e tudo certo. Quando eu volto no final da tarde, o cara virou pra mim o atendente lá, que eu vi que não era mais o atendente, já era o gerente, pra mim era o gerente. O cara falou, olha, nós vamos ter que te mudar de quarto, porque eu fiz a reserva sem querer e, na verdade, tem um outro grupo chegando e não sei o que. Eu falei, ah, tudo bem. Cara, ele me colocou numa torre, numa masmorra, o que eu vou te falar? O hotel é todo feito de sal. É a coisa mais espetacular do mundo. Então, você tá andando, é o sal grosso, o chão, o chão é de sal grosso. As paredes são de sal, as esculturas são de sal, a cama é de sal. Tudo é de sal, tudo é de sal. E o quarto que eu tava, o banheiro normal, com pia, com louça, tudo branco, tudo a coisa mais chique, mais linda do mundo, e tudo feito de sal. Mentira, né? A louça não, a louça é feita de cerâmica, mas, enfim, o resto, paredes, essas coisas, tudo feito de sal. E o cara me colocou numa esbó, né, rapaz, num muquifo, que era atrás da... Não, o que é aquilo? Botar no chiqueiro e ficava melhor. Aí, quando ele foi me levando, atravessando o hotel, me saiu do hotel, carregando os alforges da moto e mochila e tudo, aí eu já fui ficando bravo, né? E quando eu cheguei num lugar que eu vi que era um quartinho, assim, um quarto que você bota pra dormir, nossa senhora, nem sei o quem, nem minha bicicleta acho que eu colocaria no quarto daquele, eu falei, não, pode parar, você tá ficando, é doido. E aí, já falei grosso com o cara, e aí nisso apareceu o dono do hotel. O dono do hotel. Eu confesso pra vocês que eu fiz uma ideia bem errada dele, sabe, de como que o cara ganhou dinheiro na Bolívia pra construir aquele hotel, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. O fato é que, quando ele entendeu o que tava acontecendo, eu falei, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Vai me botar aqui, nesse lugar aqui, pagando essa mesma diária? Você tá ficando doido? Porque é claro, o cara vendeu o quarto pra mim, depois vendeu o quarto pra outro, né? Aí ele voltou atrás, falou, não, 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 tudo bem, não se preocupe, pode voltar, você pode ficar naquele quarto e tal, e me voltou, e voltou pro quarto e tal, e aí ele resolveu puxar meu saco. Aí nós subimos, tem um segundo andar no hotel, com essa foto aí. Bom, antes desse momento, eu peguei a moto e eu tinha um problema, eu tava com a barba enorme, imagino, tava vários dias já viajando sem fazer a barba. E aí eu só faço a barba com a navalha, eu não uso prestobarba, essas coisas, eu uso navalha. E eu não sei por que cargas d'água, eu não troquei a lâmina da navalha. E quando eu cheguei lá e fui fazer a barba, eu cheguei lá e passei a barba, cortou meu rosto do lado de cá. E eu só fiz um tchan, eu não fiz o tchan, 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 tchan. Então, tirou a barba aqui, o resto ficou, ficou aquela falha, mas tava doendo, tava cortando, tava sangrando. Aí eu, tá, quer saber de uma coisa? Eu vou lá no Pueblito, que eu passei na chegada, e vou comprar um prestobarba. E aí peguei a moto, sem capacete, sem nada, final de tarde, maravilhoso. Peguei a moto, fui lá pro Pueblito, e as bolivianas são muito simpáticas, sabe? Elas são muito sorridentes, só que não. Rapaz, dá até medo, dá até medo de pedir alguma coisa pra uma boliviana. Pensa numa mulher marrada, nossa senhora. Aí eu cheguei na senhora, e ela... Põe não, o que você quer? Olha, minha senhora, o que eu tô com um problema seríssimo, é que eu quero muito casar. E eu não consigo arrumar uma noiva. E eu acho que é por causa da barba. Então, eu tentei fazer a barba daqui, mas machucou. E eu queria comprar uma navalha pra ver se eu consigo casar, entendeu? Que eu tô doido pra casar de novo. Rapaz, essa mulher ria, mas ela ria de um tanto que vocês não fazem ideia. Aí, me deu maçã, me deu banana. Eu paguei um real na lâmina, no prestobarbo, mas ganhei fruta, ganhei um monte de coisa e tal. E aí, fiz a maior farra com ela. E aí, quando eu saí pra voltar pra moto, ela veio, assim, com umas sete ou oito meninas, assim, pequenininhas. Falei assim, pode casar com elas tudo, leva esses trajes de tudo daqui. Cara, eu morri de dar risada da história da Vini, que a mulher já arrumou dez mulheres pra mim, sabe? E aí, eu voltei pro Ione, aí era o pôr do sol. Aí, meu amigo, para, porque o negócio é de chorar. Vou colocar pra vocês aí algumas fotos, e pra vocês entenderem o que eu tô falando. Esse programa parece que ou você tem que estar aqui com o seu carro próprio ou com a sua moto. Vejo poucas agências fazendo isso. É o pôr do sol no salário do Ione. Incrível, muito bonito. E aí, eu vou deixar aqui. Viram? Esse é o pôr do sol no salário do Ione. É uma coisa, assim, que tem que parar pra respeitar, porque a coisa é diferente. Saí de lá, então, voltei pro hotel, e aí sim, fui pro restaurante. Cheguei no restaurante, quando o dono do hotel já me voltou pro quarto normal, ele falou, ah, você é brasileiro? Eu falei, eu sou brasileiro. Não, então, cerveja gelada. Dá cerveja, porque lá eu só tomo cerveja natural, né? Aliás, no mundo. Só nós, no Brasil, que tomamos cerveja gelada. O resto, todo mundo, do jeito que vem a cerveja, abre e toma. E aí, ele foi, mandou trazer cerveja gelada pra mim. E você viu, olha, cortesia da casa, vou te servir uma costela de lhama, sabe aquela lhama mais bonitinha que você viu na beira da estrada? Então, agora você vai comer... Não gostei muito, não, mas tava deliciosa. Mas foi, assim, sem dúvida, uma das refeições mais exóticas que eu já tive na vida. E deitei, dormi, feliz da vida. No outro dia, peguei a moto, claro, fui pro salário do IUNI, rodei. Rodei, mas rodei, rodei. Sabe, de você ficar, aquela sensação de liberdade, assim, de estar andando na moto, ficar em pé na moto e levantar os braços. E eu só dei mole porque a temperatura baixou de 10 negativo e eu deixei as baterias todas de fora, enquanto arrumava o acampamento. Aí fui dormir uma noite no salário do IUNI. E aí, quando eu falei, bom, tá tudo acampamento armado, agora vamos fazer as fotos, não tinha bateria em lugar nenhum, nem nada pra carregar. E aí, eu rodei com as imagens dessa noite no salário do IUNI. Mas amanhecendo o dia, eu já... Enfim, uma noite maravilhosa. Eu tive o primeiro problema com a moto. Eu liguei a chave no meio do nada. Só tinha o velho do copo. Pensa uma planície branca, sem ninguém, em 360 graus. E liguei a bateria e pum, a moto... Aí eu... Mas você não tem o direito de fazer... Ela fez... Paz, sabe aquela coisa que faz... Eu fiquei... Petrificado. Petrificado, acho que é uma palavra legal pra essa situação. Que susto. Que susto. Aí eu voltei a chave e falei, não, calma, calma, vamos tentar de novo. Aí eu... Rapaz, a ronda, amor. Pode falar o que for, pode falar o que for. Ronda é ronda. Ronda é ronda. Nossa, para. Suspende tudo, ó. Um brinde aqui porque... Me tirou do sufoco. Aí eu passei no hotel de sal. Botei um pouquinho a máquina pra carregar a bateria. Pra não ficar o dia inteiro sem... Sem foto. Imagina, 2011. Powerbank. Isso é coisa... É... E aí aconteceu a coisa mais louca... A coisa mais louca. Eu não sei se você acredita em anjos, se você acredita em Deus, se você acredita nessas coisas. Eu não sei. Eu digo pra você que eu sou um cidadão aberto, assim, sabe? Eu sou aberto. Eu gosto da experiência e gosto de entender o que cada experiência significa. Mas essa até hoje é difícil de te descer. Eu vim andando... Eu sabia que eu tinha que pegar uma estrada em direção ao Pueblito, da Gillette. E antes do Pueblito eu tinha que pegar uma estrada à esquerda pra ir pra Ururo e depois La Paz. E de longe eu vi no deserto, era uma estrada de terra principal, larga, e uma estrada secundária, paralela, assim, praticamente abandonada. De onde eu via, ela estava abandonada. E eu vinha ouvindo música, aquelas músicas da alma, assim, que você fala assim, porra, que felicidade estar aqui, que espetáculo estar... Nesse lugar, sozinho, de moto, passando, segurando o rojão e... Aí de longe eu vi uma bicicleta. E quando eu vi a bicicleta eu falei... Quem é esse maluco? No meio do salário do Uni sozinho. Aí eu já fui diminuindo a velocidade, já fui... Vou parar, vou parar, vou parar e encostei a moto. E eram mais ou menos uns 100 metros de uma terra fofa até a estrada onde estava a bicicleta. Tinha uma bicicleta parada em pé. E esse ciclista acocorado no chão, assim. E eu fui andando e... O cara... Me sinto até bobo falando assim, mas... Quando eu fui chegando perto eu vi que era uma mulher. E ela estava sozinha. E assim, eu não sei se é por causa da circunstância, mas eu acho que... Poucas vezes na vida eu vi uma mulher tão linda na minha vida, assim, inteira, sabe? E não era simplesmente olhar pra ela e falar assim, você é linda. Era mais, sabe? Era como se tivesse uma luz, assim, como se tivesse uma... Uma áurea... Diferente. E aí quando eu fui andando na direção dela, ela levantou, olhou pra mim e abriu os braços. E eu fui na direção dela, de braços abertos, e quando eu fui chegando perto, ela... Ela... Me abraçou. Me abraçou. Sabe? Aquele abraço de... Que bom te encontrar. E aí, só que até rolar essa comunicação, ela falou numa língua que eu não entendi, eu respondi em português, aí ela falou numa outra língua que eu não entendi, aí eu tentei o espanhol, aí ela falou em inglês, e eu respondi em inglês, e a gente... E ela me abraçou e falou, nice to meet you, e me abraçou e eu... Cara, como é que você olha? Foi no meio do nada, você sozinho, sei lá, já tava uns 10, 12 dias de viagem sozinho, sem conversar com ninguém praticamente, vivendo, né... Das minas, das crianças trabalhando e morrendo novas na mina, ao tráfico de drogas, a beleza do Salá do Uni, enfim, aquele turbilhão de emoção. E aí... Ela... Falei, o que você tá fazendo aqui, louca? Ela falou assim, não, eu pedi 3 meses de férias e comprei uma passagem da Suíça pra Argentina, cheguei em Buenos Aires, comprei essa bicicleta, cara, uma bicicleta... Pensa num pau, véi, numa coisa mais horrível do mundo, uma coisa pesando uma tonelada, com 6 marchas, cara... Com a alforje, até nas guampas, assim, ó, pesada... E ela tava com uma fogueirinha, esquentando água e com mate na mão. E aí ela pegou a água, serviu o mate e me deu. E eu falei assim, mas... E aí? Ela falou, não, eu queria, eu tinha 3 meses de folga no trabalho, aí... Resolvei fazer um pedal de Buenos Aires até o Panamá. Como assim? Sozinha? Ela falou assim, é... Eu falei, mas... Como sozinha? Ela falou, não, sozinha. O problema é que eu cheguei no Uni e fui ligar pro meu chefe e ele disse que temos problema na empresa e eu vou ter que voltar, então eu não vou conseguir chegar. Eu tive que mudar agora, eu vou conseguir chegar no máximo a La Paz e eu vou ter que voltar pra fazer o restante. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você tem que fazer snowboard comigo na Suíça. Eu falei assim, só se você for pedalar comigo no Brasil. Aí eu... Eu tirei, eu tinha um cartão de visita, tirei o cartão de visita, dei pra ela com meu e-mail, meu telefone... Ela nunca me ligou, nunca entrou em contato e ela me deu um abraço que eu não vou esquecer, não vou esquecer. Nem do nada... Essa pessoa... Da foto... É... Me provocou todas essas emoções e até hoje... Imagina... Seis pra sete anos já... Ainda tá vivo, né? Dentro de mim... Eu... Eu sei que eu saí de lá assim... Eu não sei por quê, não sei explicar. Eu tava me sentindo no paraíso, tava me sentindo... Sabe? Em êxtase. E eu andei de moto... Eu andei muito. No caminho de La Paz. Uma estrada boa e... Enfim... Quando chegava nas curvas eu... Alucinava, eu botava a moto de lado e ouvindo música no talo. Só eu e Deus, assim, sabe? E aquela sensação boa, aquele sentimento bom... De ter encontrado... Esse anjo. Bom... Uma determinada altura da estrada... Eu fiz uma curva muito rápido... Eu já tava com a manha de andar de lado com a moto, sabe? De você... Desgarrar a traseira e vir controlando no drift... E eu fiz essa curva muito rápido... Só que quando eu... Era uma descida assim... Contornando uma... Uma... Uma serrinha... Quando eu acabei a... 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 A curva... Tinha um rio... De degelo... Só que eu tava muito rápido... Não ia dar tempo de frear... Se eu tentasse frear eu tinha certeza que eu ia cair no rio... E como eu levantei e rapidamente vi a estrada seguindo depois do rio... Eu... Não tinha outra opção... Então... Do jeito que eu tava... Eu já vinha em pé na moto... Do jeito que eu tava... Só abaixei uma marcha... Levantei a moto... E entrei pra entrar com peito de aço... Eu fiquei... Se for muito fundo... Pelo menos eu tenho tempo de me equilibrar... O alfoge vai bater na água... E eu tenho tempo de me equilibrar pra tentar... Retomar... E entrei na água... E consegui atravessar o rio... Não sei como... Porque eu falei... Cara... Se eu cair nessa água... Com um bloco de gelo aqui... Eu... Estou enrolado... Sabe o que que tinha... Do outro lado do rio? Sabe quem tava... Do outro lado do rio? Não sabe... Acabou nosso tempo... O velho do cogro tarda... Mas não faia... Espera aí que eu volto pra te contar quem tava do outro lado do rio... Vocês não vão acreditar... Essa... Eu duvido você acreditar... Se você... Faz a aposta aí... Faz a aposta... Escreve aí embaixo... Quem que você acha que tava do outro lado do rio? Hum...